O frio aperta na manhã submersa Entra a neblina com o sol a nascer Contando os passos para se entreter Lá vai ele ainda a sonhar Não sabe o nome mas conhece o cheiro Quando vê-lo entrar no apiadeiro Talvez mais tarde quando a escola acabar Mesmo a saída a bola girar Ela apareça e ele consiga falar Saiu da escola e os rapazes a jogar a bola Passou por eles, houve um que sorriu Não ligou e a lua subiu Só mais tarde já ao deitar Olho no espelho onde foi encontrar O amor escondido e então sorriu 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 A rapariga saiu da escola E os rapariga saiu da escola E os rapazes a jogar a bola E os rapariga saiu da escola Passou por eles, houve um que sorriu Não ligou e a lua subiu Não ligou e a lua subiu Só mais tarde já ao deitar Olho no espelho onde foi encontrar O amor escondido e então sorriu